Fala rapaziadinha do YouTube, tudo bem com vocês? E quem fala é o Dvix, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Estamos aqui hoje no Devil's Mu Extreme e vou fazer a tentativa de 10 criações de Wings Level 3. Como muitos de vocês devem ter visto aqui no canal, recentemente a Season 2.5 foi anunciada e liberada para todos os jogadores e com ela a criação da Wings Level 3 que tende a ser um endgame difícil, bem disputado e que vai se prolongar por muitas e muitas seasons até a chegada da Wings Level 4. Então hoje nós vamos fazer a tentativa de 10 criações para nós vermos se eu vou ter mais sucessos ou falha nessas tentativas. Mas, antes de começarmos aí, quero convidar a cada um de vocês que estão chegando aqui pela primeira vez para que possam se inscrever no canal, ativar as notificações para acompanhar tudo que aqui é postado e já peço aí a cada um de vocês que possa deixar o likezão aí para ajudar o nosso canal a crescer cada dia mais, tá? Rapaziada, para quem não sabe, o Devil's Mu X é uma Season 2.5 atualmente hard, tá? E com Season Progressiva, beleza? Ou seja, ele começou na Season 1, já veio a Season 2, agora a 2.5 e nos próximos meses vem a 3, 4 e assim sucessivamente, tá? Ele está disponível nas versões PC, né? Computador e também no Mobile. Então para vocês que quiserem conhecer, fica aí o convite ex.davismu.net Tá bem legal o servidor e esse não fecha com um mês não, tá bem? Vamos lá então, rapaziada. Eu já estou logado aqui, vou me mover para a Nória, né? Para a gente poder começar aí os trabalhos, tá? Já estou com tudo aqui no baú devidamente pronto aqui, tá? Tudo devidamente editado usando aí conta de staff, tá? Então o resultado que deram aqui são coisas que não vão para o jogo, beleza? Então pode, Vixx, vende aí o índice da VL3 que você fez. Cara, não rola, essa não é vendida, beleza? O servidor não vende itens, itens que vocês podem comprar somente diretamente aí com os jogadores dentro do próprio jogo, beleza? Então já deixei tudo pronto aqui, inclusive aí a peninha, né? Que tem que ser feita aí através de combinação. Tem o tutorial lá no site do Davos Mu e vocês conseguem ver tudo que precisa. Então, sem mais delongas, não gosto de enrolação e partiu. Eu vou tentar fazer, galera, de duas em duas. Eu acho que vai ser mais agradável, tá? Deixa eu preparar aqui a primeira. Beleza, pegar mais uma. Ok. Beleza, peguei ali duas combinações. Vamos fazer de duas em duas aí que eu acho que vai ficar agradável, beleza? Clica aqui na CM, combinação regular, né? Coloca ali os ingredientes. Automaticamente ele vai entender do que se trata e já vai disponibilizar a combinação pra vocês. Vamos clicar em combinar. Ei! Vamos ver como que ela veio. Veio clean, mas a primeira aí já deu sucesso, tá? Então, 1x0 pra gente contra a Charles Machine, tá? Vamos tentar fazer mais uma aí. 1x1. Beleza, a primeira deu sucesso. Se eu tivesse, né, fazendo aí no jogo a combinação e fosse fazer só uma, eu teria conseguido ter sucesso, né? Vamos lá. Deixa eu botar essa aqui no baú. Beleza. Então, até agora tá 1x1. Bora pra próxima aí pra gente ver o que que vai acontecer, tá? Beleza, beleza. Falta Condor Flamia. E agora é... 2x1 pra CM, hein? Será que a gente vai ser surrado pela Charles Machine? Ou nós vamos conseguir... Ei! Veio de MG de novo. Mas tá bom, 2x2. Tá equilibrado. Tá equilibrado, tá? Até então não estamos sendo surrados. Aproveitamento aí de 50%. Beleza? Então, bora. Pega os ingredientezinhos. Pelo de bola, vamos que vamos. Bora pra mais uma, hein? Vamos ver... Hum... 3x2 pra Charles Machine, hein? Será que vem um 3x3 agora? Hum... 4x2 pra Charles Machine, galera. Já começa a ficar uma situação preocupante aí, cara. Será que a Charles Machine vai bater na gente? Lembrando ali que a chance é de 20%, né? Então, logicamente falando assim, se é que existe uma lógica em combinações da Charles Machine, né? Porque isso depende sempre de sorte. Pode ser que um cara falhe uma combinação com 90% e outro tenha sucesso com uma combinação de 10%. Mas, levando em consideração as chances de sucesso, de 10 tentativas eu teria que conseguir duas de sucesso para ser 20%, né? Mas, vamos ver o que vai acontecer. Até então, tá 4x2 pra Charles Machine. Vamos ver agora o que vai se suceder aqui nessa combinação, tá? Lembrando que as chances da minha conta são as mesmas chances da conta de um jogador, beleza? Não tem nada de especial aqui. 5x2 pra Charles Machine. Tá bem? Vamos ver... 6x2 pra Charles Machine. Cara, a gente conseguiu fazer uma de primeira, né? Nas 4 primeiras, a gente conseguiu 2 sucessos. E a partir de então, tá sendo só falhas, cara. Vamos ver se vai, né? Ficar uma situação mais agradável aí. Vamos lá. Pelos poderes do Charles Goblin. Vai dar sucesso agora. Ah! Não deu, galera. Aí é poda. Vamos tentar mais uma. Galera, essa eu vou fazer sem olhar, hein? Por favor, Charles Machine. Se eu sou bonito, dá sucesso. Hum... Charles Machine não gostou de mim. Galera, é isso. A gente fez 10 tentativas. Tivemos 2 sucessos, tá? Muitas pessoas questionaram. Pô, Divix, mas é difícil. É caro fazer essa combinação da Winx. Vocês não acham que tinha que facilitar mais? Galera, o Divus Moixx, ele é um servidor hard, tá? Com seasons progressivas. Alguns endgames tendem a ter a vida mais curta do que outros. O que não é o caso da Winx Level 3. A Winx Level 4 vem lá só pra season 10, 11. Nem sei a season de cabeça que vem a Winx Level 4. Mas vai durar muitos anos sendo endgame do jogo, né? A Winx Level 3. Então, por isso, a dificuldade de fazer, o custo um tanto quanto elevado pra, de fato, ser uma conquista. Fora que, depois, quando vier a Level 4, né? A Winx Level 3 ainda é utilizada como ingrediente. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Tamo junto demais. Boa sorte para quem for em busca aí da sua Winx Level 3. Espero que você tenha sucesso. E é isso. Um forte abraço do Divix. Até a próxima. Valeu. Falou. Fui.